Olá gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos de volta ao meu canal e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre brinquedos de madeira. Eu fiz uma compra aqui com vários brinquedos de madeira pro Gael e vocês estão vendo diariamente o Gael brincando com eles lá no Instagram e vocês estão pedindo demais por esse vídeo. Então trouxe ele aqui pra vocês hoje, tá? Vou mostrar cada brinquedo individual pra vocês, falando também sobre as habilidades, sobre os estímulos que cada um proporciona pro bebê também, tá bom? Então se você gosta desse tipo de vídeo, não esquece, deixa o teu like aqui pra mim, te inscreve no canal que é super importante, passa lá no meu Instagram também pra nos acompanhar por lá também, que é muito legal. A gente sempre tem stories, tem post novo e tudo mais, tá bom? Sem mais delongas, então vamos ao vídeo. Bom, brinquedos de madeira, né? Por que comprar brinquedos de madeira? Brinquedos de madeira tem inúmeras vantagens, né? Principalmente por ser um brinquedo ecológico. Questão de durabilidade também, gente. Isso daí é um brinquedo que vai passar de geração pra geração. O seu bebê vai brincar, o irmão vai brincar, o primo vai brincar. Se der uma estragadinha no brinquedo, fica um pouquinho feio, você dá uma lixadinha, você pinta ele de novo, você pode mudar a cor do brinquedo e já tá outro brinquedo novo de novo, sabe? Aquele brinquedo que passa realmente de geração pra geração. Então questão de durabilidade mesmo é muito grande. Questão de estímulos, gente. De estímulos eu vou falar individual mesmo, de cada brinquedo, mas assim. Esse é um brinquedo que a criança brinca com o brinquedo, não é o brinquedo que brinca com a criança. A criança usa totalmente a imaginação dela pra poder brincar, desenvolver mesmo uma brincadeira e explorar de todas as formas os brinquedos. Então são inúmeras as vantagens de ter brinquedo de madeira, porque eles têm inúmeras possibilidades de se brincar com o mesmo brinquedo. A criança, então, ela tem total domínio e autocontrole da brincadeira, da situação ali. Ela imagina e aflora a criatividade dela de uma maneira incrível, gente. Sinceramente, brinquedos de madeira têm inúmeras possibilidades e têm infinitas vantagens. Eu vou passar agora pra falar pra vocês as habilidades de cada brinquedo que eu escolhi. Desenvolvem no bebê, mas basicamente todas elas trabalham coordenação motora, trabalham foco, estimulam o raciocínio, a solução de problemas, a criatividade, a imaginação, como eu falei antes. E trabalham as habilidades necessárias para desenvolver as tarefas do cotidiano. E antes, então, da gente passar pra ver cada brinquedo individual, eu já vou adiantar pra vocês aqui. Eu não me lembro ao certo onde eu comprei cada brinquedo, tá? Eu comprei muitos deles na Amazon. E a dica que eu vou dar pra vocês agora é sobre a cuponomia. Você já conhecia a cuponomia? Conta aqui embaixo pra mim, porque eu já falei deles aqui no canal. Pra quem não conhece ainda, a cuponomia é um site que reúne cupons de diversas lojas, então tu consegue achar muita loja na cuponomia. Realmente você consegue encontrar qualquer loja, gente. É muito bom mesmo. Tem farmácia, tem perfumaria, tem loja de departamento, tem loja de eletrônicos, tem o site da Amazon, tem o site da Aliexpress. Então você consegue como comprar uma geladeira, como comprar brinquedos de madeira também, usando o site da cuponomia. E você consegue, então, fazer sua compra gastando menos, gente. Maravilhoso. Tem extensão no Chrome pra você usar no seu computador, no seu notebook. Tem aplicativo também pra você baixar no seu celular, tanto pra Android como pra iOS também. É muito fácil, muito simples de mexer. E uma das vontades de você comprar usando o cupom da cuponomia, além do desconto que o cupom vai te dar, é o cashback. Então você faz a sua compra gastando menos e você ganha parte do valor que você pagou nela, gente. Maravilhoso. Tem o programa Indique e Ganhe também. Então quando você baixa o cuponomia, vai gerar um link ali pra ti. E esse link você pode passar pros seus amigos, pros seus familiares. E cada pessoa que se cadastrar no seu link, você ganha 5 reais, a pessoa ganha 5 reais também. Então assim, são maravilhosidades, gente. A partir de 20 reais que você acumular no site, você já consegue transferir esse valor pra sua conta bancária. Então é muito simples, é muito fácil, é muito seguro. Então fica a minha dica aqui pra vocês sobre a cuponomia, um site muito legal, muito bacana mesmo, que eu indico. O primeiro link que tá na descrição é pra você já entrar e fazer o seu cadastro aqui e já garantir os seus 5 reais, né? Então corre aqui pra descrição, que é o primeiro link. Então o primeiro brinquedo que eu trouxe pra mostrar pra vocês é esse daqui, ó. Ele tem vários estímulos em um brinquedo só, né? Ele é um carrinho, ele tem o aramado e ele tem esses encaixes aqui, que é muito legal, as crianças amam. Principalmente na fase que o Gael tá agora de um aninho, ele ama ficar encaixando as coisas. Então deixa eu mostrar um pouquinho agora com mais detalhes dele pra vocês. Esse aramado, ele é um carrinho, que é muito legal principalmente pros bebês que estão aprendendo a engatinhar, estão começando a dar os primeiros passinhos, porque eles vão empurrando o carrinho e vão levando ele junto. Ele trabalha também a coordenação motora fina, trabalhando a destreza e manipulação de pequenos movimentos, como por exemplo o aramado. Ele vai trazendo todas as argolinhas pra cá e esse brinquedo tem aqui um barquinho. Ele vai trazendo todas as argolinhas e o barquinho pra cá, do outro lado. Aqui também tem essas peças de encaixe, que trabalha a coordenação motora fina, cores, formas, tamanho, construção. Então resolver, solucionar um problema, como ele vai tirar, como ele vai encaixar a pecinha aqui. Então trabalha muito o raciocínio e a concentração pra ele desenvolver, digamos assim, uma estratégia pra ele resolver esse problema e conseguir brincar com o brinquedo, tirando todas as pecinhas daqui e colocando elas também. E aqui embaixo também tem essas pecinhas aqui, que é para matemática, pra crianças um pouquinho maiores. Então esse brinquedo aqui vai servir tanto pra criança aqui em gatinha, quanto a criança que já tem um, dois anos de idade, três anos, até ela ficar um pouquinho mais velha pra poder aqui, ó, contar. Esse aqui então é o segundo brinquedo que eu trouxe pra mostrar pra vocês. Ele é uma torre de encaixe que proporciona pro bebê a coordenação motora fina pra pegar, encaixar, empilhar. E também o bebê tem a percepção de cores, diferença de tamanhos, pesos e sons. E esse, sem dúvida, é o brinquedo favorito do Gael. Ele ama brincar de encaixe. Esse aqui então é um tambor de rolar. Ele incentiva o movimento motor grosso dos bebês que estão aprendendo a engatinhar, gente. É muito legal, muito divertido. O bebê vai engatinhando, vai empurrando, vai indo atrás. Ele tem aqui essas partes que tem o tamanho ideal pro bebê encaixar os dedinhos aqui e segurar no brinquedo. Tem bolinhas aqui dentro, ó. Além de sons diferentes que elas fazem. Elas têm cores e tamanhos diferentes também. Então é muito legal também pra trabalhar o foco e a atenção dos bebês. Eles amam esse brinquedo. Outro brinquedo que incentiva muito o bebê na fase que ele está engatinhando, estimula o movimento, são os carrinhos. Tem inúmeros e diversos modelos de carrinho de madeira. Esse daqui é o trenzinho que o Gael escolheu. Ele quis esse daqui. Tem vários, vários, vários. Tem carrinhos pequenininhos, individuais. E esse foi o que ele escolheu. Eu achei ele muito bonito, muito colorido. E outra coisa é que esse brinquedo também estimula a analogia pro bebê assimilar o carro de passeio da família com o brinquedo também. Então é muito legal, gente. Esse daqui também é um dos brinquedos favoritos do Gael. Esse aqui é o famoso arco-íris, gente. Ele tem de diversos tamanhos. Esse aqui é o com sete peças, mas tem até de 15, 20 peças. E tem em diversas cores também. Tem em cores mais neutras, tons pastéis. E tem na madeira crua também, que eu acho bem bonito. Essa é uma peça linda na decoração, gente. Fica lindíssimo. E ela estimula muitas áreas do bebê, gente. Curiosidade, imaginação. Ele é um brinquedo muito versátil. Você pode fazer inúmeros brinquedos com ele, gente. Sério. É maravilhoso. Esse brinquedo aqui, ele pode se transformar em um circuito pro carrinho andar. Tanto no trilho, no chão, como no arco também. Pode ser um jogo de habilidades de equilíbrio. Você pode montar e desmontar ele e fazer de diversas maneiras, gente. Ele realmente é um brinquedo muito versátil. E que vale a pena o investimento. Porque é um brinquedo que estimula muito a imaginação e a criatividade dos pequenos. Eles vão fazer várias obras, com isso daqui é muito legal participar desses momentos. Ele pode ser um túnel. Esse é um dos favoritos do Gael e nossos também. Eu e o Miguel, meu marido, adoramos brincar com o Gael. Porque ele começa a criar também. Ele quer empilhar, ele empilha, ele derruba. Gente, é uma maravilha. É um brinquedo sensacional mesmo, que estimula demais. A curiosidade, a habilidade, a destreza dos bebês, gente. A imaginação deles, a flora. Você pode criar muitas coisas, diversas coisas. Pode criar uma cidadezinha inteira. É muito divertido. E é um brinquedo simples, digamos assim, né? Não tem mistério. E essa é a parte mais legal, né? Porque você consegue imaginar qualquer coisa com um brinquedo simples como esse. O bebê, a criança, faz a brincadeira toda acontecer. Vamos falar agora sobre encaixes geométricos. A gente tem esses dois brinquedos aqui em casa, que são muito legais. Realmente, o Gael gosta demais. Ele possibilita o aprendizado das formas geométricas e das cores. As crianças aprendem a nomear, identificar as formas geométricas, as cores, os tamanhos. E a estimular também a coordenação visomotora. Ele realmente é um brinquedo muito legal. O Gael adora, principalmente esse daqui. Ele vem aqui, ele tira todas as peças. Tenta encaixar aqui em outras também. E faz a brincadeira dele acontecer. Você pode ir ajudando o bebê a identificar as cores. Falando, ó o quadrado verde, ó o quadrado amarelo, o quadrado azul. Então é muito legal pro bebê, realmente, identificar as formas. Ele tem a coordenação motora fina também, de encaixe aqui, ó. Pra saber como encaixar e conseguir colocar. Cada peça tem o raciocínio de como que ele vai encaixar. Pra caber todas as peças aqui, ó. De como colocar em mais de um encaixe. Estimula muito a curiosidade e o aprendizado do bebê. E agora, pra finalizar, eu queria mostrar pra vocês esse brinquedo aqui. Que o Miguel, meu marido, comprou pro Gael. Ele comprou pelo AliExpress, chegou bem rapidinho. Se ele tiver o link ainda, eu vou deixar aqui embaixo pra vocês. E realmente, gente, esse é um brinquedo que foi feito pra criança desenvolver as habilidades do cotidiano, gente. Ele é muito prático, muito simples. E tem tudo que a sua criança precisa. Eu já vi esse brinquedo aqui sendo feito em painéis. Então você pode comprar aqui os adereços e colocar no painel. É muito legal também pra criança aprender. Eu acho que esses estímulos aqui são importantes pra gente ensinar mesmo pros pequenos. É muito legal. Eu vou só mostrar alguns deles aqui pra vocês. Por exemplo, tem esse aqui, o de ligar e desligar a luz. Tem a rodinha aqui, que você pode colocar no chão mesmo. E andar com o brinquedo. Aqui eu tenho a chave, ó, com a tranca. Então você consegue destrancar e trancar. Gente, é muito legal mesmo. Então, pras crianças que já são um pouquinho maiores. Às vezes a gente se preocupa, né? Se eles vão pro quarto, às vezes pro banheiro. Às vezes nas casas de parentes. E eles vão lá e mexem, né? Na chave, que é uma coisa que chama atenção pra eles. Então, às vezes eles acabam se trancando também dentro do quarto, dentro do banheiro. E não sabem abrir depois. Então, ensinando desde pequenininho como gira, como tranca, como destranca. Realmente é um ensinamento muito necessário. Que parece ser bobo pra nós, mas pra eles faz todo sentido. Então, é muito legal mesmo, gente. Esse daqui é muito bacana. Tem vários estímulos aqui, ó. De encaixe. Tem esse daqui também, que é de tranca. Ele requer um pouquinho mais de força. Mas eu adoro. Aqui também que tem como se fosse uma torneira. Tem um spinner aqui também. Gente, realmente é um brinquedo muito legal. Que estimula muito. Que é de total aprendizagem para as nossas crianças. Gente, é muito legal. Esse daqui eu gostei bastante dele. Pra fechar agora, gente, de bônus. Eu vou mostrar um que não é de madeira. Mas eu quis trazer aqui pra vocês, porque quando eu fui comprar, eu queria comprar o de madeira e eu não encontrei. Então, eu comprei esse daqui, ó. Que é um xilofone. Que ele é de plástico. Esse daqui é da Future Price. Mas ele é muito legal, gente. Ele é um carrinho também. A criança pode puxar aqui, ó. E, gente... Incentivar o uso da música no nosso cotidiano. No cotidiano das crianças, gente. É tudo de bom. É só benefício. Além da fala, que a gente ensina as musiquinhas. Eles vão tocando. Tem a destreza. A coordenação notora. O som, né. Que eles escutam. Que eles emitem aqui. Então, eles aprendem a diferenciar. O estímulo das cores. Das formas. Realmente, música é algo que eu tô até atrás de procurar alguns brinquedos mais. De uns chocalhinhos. De madeira. Alguma coisa diferente, assim. Pra trazer pra cá também. O que a gente já tem é ótimo. A gente já tem muita coisa. Algumas coisas eu comprei. Outras, Gael ganhou e a gente gosta demais. Porque Gael ama brincar com os brinquedos de madeira. Eles ficam expostos aqui no nosso rack. Então, a gente não tem mais decoração aqui na nossa sala. O rack é dele. É todo dele aqui. Só exposto com os brinquedos de madeira. Tem também a brinquedoteca que a gente fez aqui na sala. Com os outros brinquedos também. Que ele brinca normalmente. Mas eu posso afirmar pra vocês, assim, ó. Sem sombra de dúvidas. Os brinquedos que ele vem procurar. Que ele vem brincar. Que ele passa mais tempo brincando. São os brinquedos de madeira. Gostei muito de poder compartilhar aqui um pouquinho da nossa experiência com os brinquedos de madeira. Falando um pouquinho também sobre as habilidades que cada um deles tem. Espero muito que esse vídeo tenha te ajudado. Eu escolhi alguns brinquedos pro seu bebê também. Não quero incentivar aqui ao consumismo de ter tantos brinquedos assim. Acho realmente que o bebê não precisa de tudo isso. Mas como eu falei, algumas coisas eu comprei. Outras Gael ganhou também. Então a gente fica muito feliz em receber esses brinquedos que Gael ama. E a gente também adora. Tá bom? Espero de coração que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o teu like aqui pra mim que é super importante. A gente se inscreve no canal também. E ativa o sininho de notificações pra ficar por dentro de todos os vídeos que saem por aqui. Nos acompanhem lá no Instagram também que é super importante. A gente tá sempre nos stories, nos posts. Então eu te convido a nos acompanhar por lá também. Um super beijo, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda Adriana Zanotto